Apita o árbitro, começa a grande decisão do Paranaense Lançamento aqui na ponta, desce o Curitiba Luzamento do Egito, segundo poste, Gamalho pro gol, pegou o Damison O rebote, Tony Anderson meteu, a bola forte demais, acaba saindo Encara a marcação, Saraiva busca a área, gingou, linha de fundo, vem o Maringá De novo Saraiva, cortou pra trás, bateu pro gol Ela vai pra fora, errado, contra-ataque, são quatro contra dois Se manda o Curitiba, Igor Paixão, meteu na ponta, Andrei com ela Bateu pro gol, bateu prensado Castan faz o passe ali no William Farias William tocou errado, Bianchi escapa, vem Maringá, mano a mano Pra entrar na área, bateu pro gol 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 Do Maringá É gol do Dogão, Bianchi Num passe errado, ele arrancou, partiu pra dentro A marcação não chegou, ele bateu no canto, o Muralha foi, não achou nada Tentou manter a passe ali o Andrei, botou lá no Gamalho Girou, caiu, arbitragem em cima do lance Manda seguir Curitiba, fala Márcio Olha, tava pertinho aqui do lance no Léo Gamalho Pra mim, não foi nada, eu posso ser desmentido aí pelo replay Carrega o alemão, ainda ele, ameaçou bater, fez a finta, alemão, canhotinha pro gol Na trave No travessão, a bola do alemão Bola na grande área, o toque pra trás Ela passa pelo manga Igor Paixão tá com ela, ciscou pra cima do Rafinha, meteu o cruzamento Cruzamento, subiu ali, a sobra, Exídio, vem, arremate pro gol Ela sobrou, na dividida, ela vai ficando com o time do Maringa Rafinha, insiste o Curitiba Cruzamento feito, coloca o pé na bola, atira o Bianchi Insiste o Curitiba, valei, vai buscar o fundo, cruzamento feito Toque pro gol, pegou o Davidson Mas o Breck faz o giro Encara ali o Ronald, Léo Gamalho Cruzamento feito, perdeu o Aleph Manga Coletiba já vem, tem duas bolas em campo Cruzamento, passa por todo mundo Fez o passo por dentro, o Denone tem espaço Parte o Maringá, Denone experimentou Ela passa perto Igor Paixão bateu o fechatinho, desvio pra trás Manga pegou pro gol Gol Do Coritiba A Lef Manga Uma pancada Fuzilando o goleiro do Maringá Cobrança de escanteio, festa no Couto Pereira Você tá revendo o desvio A Lef Manga Pegou de primeira, Davidson não pôde fazer nada Espaço levantou a cabeça Cruzamento feito Paixão colocou na rede Festa em verde e branco No Couto Pereira Igor Paixão Dois a um Fábio Piperno Bom, e antes de chamarem a gente de pé frio Por causa daquela história de Maringá No meio da semana Agora eu vou dizer uma coisa O senhor Quando começou a transmissão Casquinha errada na bola O Coritiba se manda São três contra um Igor Paixão pra fazer Pegou Olha só Abra Paixão Golaço Do título Gol Do Coritiba Igor Paixão Igor Paixão Artilheiro do campeonato Com categoria Na primeira não deu Na segunda ele mostrou que sabe bem o que faz com a bola No contra-ataque o Coritiba mete o terceiro Abre enorme vantagem Põe as mãos na taça Olha o que fez o Paixão Andrei tem o Manga se quiser Achou A left Manga Bateu Pegou Temmisson Cruzamento feito Segundo poste Paixão colocou pra trás Vem o Coritiba Ajeitou Castan Bateu colocado Cruzamento Gamalho de cabeça direto pra fora Maringá Bianchi tá com ela Abriu no Saraiva Tentou escapar Marcos Vinícius Boa bola Bateu cruzado Muralha segura Bateu direto pro gol Muralha Ele mesmo pega a sobra Boa finta Marcos Vinícius experimentou Ela sai em tiro de meta E finalmente Robinho a primeira dele Achou o Andrei Experimentou De longe O Andrei Ela sai Tocou bem por dentro Denone Meteu na área Olha o Dogão O toque pro gol 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 Do Maringá Guiçales No primeiro Toque dele Na bola Pra diminuir o prejuízo Pra encostar Pro Maringá Vem o Maringá Trinta e sete E Robertinho Como ela experimentou Pro gol Ela passa Muito perto Vinte e oito mil Novecentos e dezenove Pessoas Fazendo uma linda festa Aqui no Couto Pereira Pra uma renda de Um milhão Trinta e um mil E quarenta e cinco reais São três contra três Inversão é boa Gamalho Ajeitou Vai bater pro gol Gol Golaço Léo Gamalho É gol de campeão É gol do Coritiba É o quarto gol do Coxa Léo Gamalho Um golaço Lá do céu O Renato Folador O presidente Que iniciou Essa revolução No Coxa Está muito feliz Seguramente Infelizmente o Renato Que era um cara saudável Coritiba perde a bola Vem aí o Bianchi Pegou mal O Renato era um cara saudável Mas não resistiu Depois de cinco anos O Coxa É de novo o melhor Do Paraná Coritiba Campeão Paranaense Dois mil e vinte e dois 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 Dois